Bora assistir aqui agora um canal que me recomendaram, que é o Dom Studio, que faz o Skibe de Toilet Multiverso. Eu peguei aqui os primeiros episódios, a Season 1, pra gente poder assistir. E vamos ver como que é esse multiverso de Skibe de Toilet. Então já deixa o like, vou deixar aqui o like no vídeo dele, lógico. E... vamos! Xiii! Os titãs? Eita, as privadas são tão loucas, atacando fogo. Eita! Eita! Destruiu o titã azul. Quase acabou com o titã azul, tá batendo no titã vermelho. Nossa, toma! Opa, essa galera é diferente. Oh, irado! São relógios! Caramba, que maneiro, que maneiro! Negócio meio steampunk, assim, muito legal. Gostei da aparência deles. Oxi! 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 Que isso! Ele tem o horário certo pra soltar o poder. Ah, não parou o tempo! Oxi! Oxi! Que isso! Ele tem o horário certo pra soltar o poder. Ah, não parou o tempo! Vai aproveitar tudo parado, vai implementando umas bombas, vai deixando tudo no esquema, tudo do jeito, pra na hora que voltar. Voltou ao normal. Voltou ao normal. E bum! Da hora! Maneiro, maneiro! Iradíssimo! Like! Caramba, muito bom, cara! Gostei dos relógios! Oxi! Pô, maimã é muito, muito roubado, né? Esse poder aí de parar o tempo e eles poderem colocar as bombas e tudo mais, deixar tudo no esquema, é muito roubado, pô! Esse bicho aí, ele é muito forte. Se os privados não der o jeito de acabar com esse cara aí, acabou, pô! Não tem o que faça! Ele para o tempo toda hora! Olha! Olha lá! Parou o tempo de novo! Vai botar um bicho atirando no outro! Nossa! Isso é muito forte! Caramba! Relógio nave! 12! Nossa! Os privados gigantes chegando! Quero ver outros poderes que eles vão ter com o relógio! Deixar tudo mais rápido, talvez, já que... Acho que sim! Eita! Olha esse lugar que é uma lua com um relógio pendurado, que bonito! Gosto dessa estética assim, bem steampunkzão! Tá vendo? Eles conseguem controlar o tempo, né? Que eles são relógios, então eles... Pelo que eu entendi, ele meio que fez o tempo voltar! A Flo já tinha morrido, aí ele fez a Flo voltar no tempo e ela voltou a ficar viva, bonitona! Que irada! Que irada! Código mostra! Código mostra! Código mostra! Nossa! Tanto de privada na porta! Caramba! Tem um privada caveira aqui! Que loucura! Meu Deus! Os câmeras... Os câmeras estão vivos ainda nesse multiverso! Caramba! É uma privada com corpo, cara! Meu Deus! Que bizarro! O corpo dele é a privada! Nossa! O titã relógio! O titã do tempo! Caramba! Ele é irado! Nossa! Ele vai parando as coisas do tempo e vai congelando! Mano, ele é muito irado! Olha que louco que ele é! Já toma ele! Congelou no tempo! Mano, é muito forte! Os bichos relógios são muito fortes! Poxa! Eles controlam o tempo! Eles fazem a coisa voltar no tempo! Eles param no tempo! Aceleram! Faz tudo o que ele quiser! Nossa! Controlou a mente dele! O privada velho! Tá! Mano, que da hora! Pô, na moral, muito forte esses bichos relógio, cara! Muito forte! Na moral, eles conseguem controlar o tempo! Então eles basicamente fazem o que eles quiserem! Vai dar alguma merda? Eles voltam no tempo! Rebobina! E conserta! Tá ligado? Que loucura! Nossa! As explosões estão meio altas! Eita! Privada velha e aquele privado que a gente conhece! Olha lá! Congelou no tempo! Fez o funguete dele parar! Ele cai do chão e não consegue fazer nada! Mal privada velha! É forte também que a gente tá ligado! Tome! 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 Os outros titãs chegando também! Socão! E aquele titã que tá ali no meio? É quem? Parece meio verde! A privada vermelhinha! Credo! 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 Mano! Na moral! Muito legal! Muito legal esse multiverso de esquibe de toalete onde tem os titãs relógios! Muito maneiro mesmo! Eu quero ver agora se as privadas vão conseguir bater de frente com eles! Porque eles realmente estão muito fortes! Controlar o tempo é um poder muito cabuloso! Mas vamos ver nos próximos episódios se vocês gostarem! Muito maneiro! Da hora!